Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1.700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist primeiras impressões, reviews, primeiras impressões. Gente, o vídeo é desse daqui, tá? Esse daqui é só para vocês verem como fica, próximo. Aqui são números de 3,5 centímetros aproximadamente e aqui de 5 centímetros, 5 centímetros. Por que comprar com os números tão grandes? Porque às vezes eu estou desmontando algum ventilador, alguma coisa e eu acabo deixando o relógio até meio longe de mim, até para mim não tropeçar no relógio, nada assim. Então, e eu acabo deixando o relógio no chão e eu acabo não enxergando os números. Então, aí isso acontece, eu acabo não enxergando os números pequenos. E aí vocês vejam que eu acabo deixando eles realmente a uma certa distância. Mas daí eu comprei esse, porque eu tenho outros, achando que iria resolver. Não, não resolveu e não foi do jeito que eu imaginava. Porque apesar dos números serem grandes, eu pelo menos não tenho dificuldade. Eles ficam meio, olha como fica, fica meio embaçadinho. Então, você tem que olhar eles de assim. Aí eu já não achei legal isso. Aí esse daqui, que é o do vídeo, é desse. Olha, foi a mesma coisa, ó. Tá vendo, ó. No ângulo, eles ficam meio embaçados, né. Você tem que olhar de cima assim também, ó. Tá vendo? Então, e esse daqui, é legal porque ele pendura na parede. Mas, aqui tem os botõezinhos, ó, tá. Mas, mas, né, tem isso daí. Você pendura, essa parte eu achei muito frágil. Olha, é legal que ele é com pilhas, com pilhas, não são pilhas palito não, tá. Porque com essa tela tão grande dele, pilhas palito isso é complicado. Eu já tive parecidos com ele, mas a cada dois meses eu tinha que trocar a pilha. E esse daqui, não sei se vai ser diferente não, tá. Então, olha, a qualidade em si, a qualidade em si, na minha opinião, bem, bem, bem inferior a esse, tá. Posso estar sendo injusto, ó. Posso estar sendo injusto, mas eu achei que realmente a qualidade de construção de materiais dele ficou devendo. Essa coisa aqui, ó. Quando você faz isso, dá uma impressão que vai quebrar. Ó, ficou devendo aí em qualidade, na minha opinião, tá. Mesmo que ficasse uns 20 reais mais caro aí, reforçasse a qualidade, na minha opinião, tá. Posso estar sendo injusto, tá. Mas é, realmente aí, foi o que eu achei. É, então, vi algumas pessoas falando que compraram pela internet e receberam manual e não estava em português. Eu comprei em lojinha de bairro. Aí daí veio o manual estando em português. Eu não vou explicar como usa, porque eu não sei todas as funções. Eu uso mais ele como relógio mesmo, tá. E gostei bastante, ó. Gostei bastante. Apesar disso, dele ficar meio embaçadinho, ó. Um pouquinho que você vir, ó. Um pouquinho a coisa, ó. Já fica embaçado. Isso daí, né. Aí assim já melhora. Então, são coisas aí que me incomodam, né. Eu acho que tinha que ter um ângulo melhor aí e sem ficar embaçado, né. Mas, mas, bom, vamos dar uma olhadinha na caixinha dele. Na caixinha dele, ó. Veio aqui, ó. Tem até o preço do lugar, ó. Onde eu comprei, ó. Olha a data do vídeo, hein. Você vai falar, cadê esse preço? Aqui, ó. Acho que é o modelo dele. A marca. Acho que é a marca, tá. Olha, é o tempo, é, alarme, o calendário, temperatura e as baterias que são, baterias, né. E, baterias, é, não são palitos. Ainda bem. Porque, olha, ele é um relógio grande. Olha a minha mão aqui. Ele é um relógio grande. Então, você veja, pra cobrir tudo isso daí, precisa de, né, se fosse impedir as palitos, ia complicar. Esse daqui já é grande, ó. Minha mão tá aqui, mas ele é grande, é grande. Comparado com os outros que eu tenho ali, são grandes os dois, tá. Então, mas é isso, você tem um desse, desse daqui, pra comprar o outro, achando que vai realmente fazer uma diferença enorme, ó. Eu, pelo menos, não achei, tá. Assim, é poucos centímetros só. Talvez, 20, 30 centímetros a mais aí, de distância. Aí, você ainda enxerga isso, não enxerga isso. Mas não foi o que eu imaginava. Eu achava que esse eu ia enxergar de muito longe e tal, né. Então, aí você vai falar, poxa, mas, é, se eu uso óculos, então. Sim, uso óculos. Mas, quando eu mexo com ventilador, essas coisas, dependendo do que eu vou fazer, eu coloco óculos de proteção. Não coloco óculos. E daí, daí eu não enxergo nada. E daí, tem que ficar. Por isso também, os números tão grandes, né. Então, tem essa coisa aí. E, achei legal aqui, ó, o dia, né. Olha, 8, 14 do 8, né. 14 no mês 8. Quarta-feira, a temperatura. Olha, a temperatura funciona direitinho. Vi algumas pessoas falando que a temperatura dele veio sem funcionar. Eu já testei, tá funcionando direitinho. Você vai falar, poxa, mas por que que tá tão diferente desse? Porque ele tava mais próximo da softbox antes de eu pôr esse daqui, tá. Que a temperatura dele marca bem direitinho. É bem preciso assim, tá. Ela tem um pouquinho mais de delay. Se aumente um pouquinho a temperatura, ela tem um pouquinho mais de delay pra informar do que os outros modelos aí. Talvez pelo tamanho, talvez até chegar no sensor, ele demora um pouquinho mais aí, né. Mas funciona, funciona muito direitinho. É muito mais prático, se você quer ver o dia, por exemplo, nele, do que nesse, tá. Nele, o que é esse? Então, tem essas coisas aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cadê aqui? Ah, uma coisa interessante. Quem tem esse modelo aqui, ó, tá. Ele tem as pilhas palitos nesse caso. Olha, curioso. Não, eu não uso a de cima. E a de cima, eu descobri que é só pra luzinha daqui. E como as pilhas palitos são caras, eu falei, eu não vou ficar. Porque geralmente vem quatro na embalagem, às vezes. E daí eu falei, aí desperdiça a uma, então eu não uso daqueles. Tá funcionando, olha. Tá uns bons dias aí funcionando, tá. E esse outro aqui, só vamos ver as pilhas dele. São, não são pilhas palitos, ó. São maiores, tá. O que é bom já aqui, ó. Então esse são pilhas palitos, ó. E esse são pilhas AA, que são maiores. E como os números são bem grandes, acaba sendo melhor aí. Mas, mas, né, é aquilo. Eu tive um parecido, eu não sei se eu já falei, mas eu tive um parecido com ele. Eu já tive vários, vários relógios. Eu adoro esses relógios, mas eu já tive vários, vários. Então, eu praticamente coleciono relógios. Agora só que eu tô parando pra pensar. Eu acho que eu coleciono relógio, não sei. É igual coleção de lanterna. Então, mas daí, eu, se eu não me engano, eu durava um mês, dois meses aí no máximo, bater as pilhas e já tinha que trocar. Isso é chato, é bem chato. Não tô dizendo que é o caso desse, mas já tive vários que foi assim. Dois, cada dois meses tinha que trocar as pilhas. E realmente daí fica complicado. Daí o que eu achei? Eu achei que eu iria conseguir usar pilhas recarregáveis nele. Não, isso não aconteceu, tá gente? Isso não aconteceu, porque as minhas pilhas recarregáveis, elas, você carrega elas, mas elas descarregam rápido e daí ficam em 1,35, 1,30, fica tudo apagado os números. Fica tudo apagado, fica assim. Muito, muito apagado. Muito pior do que isso. Fica muito pior do que isso. Muito apagado. Não dá pra usar. Então, tem que ser com pilha alcalina mesmo, aí na minha opinião. E daí custa, né? Tem um custo. Que eu tinha esperança de usar com pilhas recarregáveis. Mas, é isso. Então, pilha, eu pelo menos não gostei, porque a pilha recarregável acaba, ela perde a carga muito rápido. Daí ela estabiliza em 1,30, 1,35, depende do modelo. Daí, alguns modelos, fica até menos, 1,28. Daí quando você for, põe, fica muito apagado. Eu, pelo menos, achei muito, muito apagado. Então, é isso. A minha implicância com esses reloginhos é essa, que você tem que ficar olhando eles de cima. Olha de cima. E daí, quando você... E se você vira um pouquinho, já fica tudo embaçado, não fica legal, tá? E aquilo, impliquei, sim, com a qualidade dele. Achei que faltou qualidade, sim, tá? Achei que faltou qualidade. Aqui, achei muito frágil. Se você fizer com um pouquinho mais de força, eu acredito, sim, que isso vai quebrar. Você vai falar, ah, mas é porque ele é muito grande, né? E esses pequenos linhos dão a impressão que são mais fortes. Não, eu não diria que é isso, não. Eu diria que o material dele, realmente, é mais frágil, sim, tá? E que precisaria melhorar essa qualidade, mesmo que ficasse uns 20 reais mais caro, aí, 30 reais mais caro, ou algo assim, né? Então, eu acho, eu acho, na minha opinião, realmente, o que que eu gostaria? Como eu gostaria de ter opções, né? Eu gostaria de chegar numa loja, por exemplo, e ter a seguinte opção. São dois relógios, do mesmo fabricante, exatamente iguais. Esse daqui, custa 80 reais. Não, esse daqui custa os 65 reais aí que eu paguei. E o outro custa 90 reais. Tá, é uma diferença grande. Só que daí o outro, escrito alguma coisa pra diferenciar, né? Sabe, alguma coisa assim, edição especial, não sei. Edição de ouro, não sei. E daí você já sabe que você tá comprando algo mais caro, mas que vai ter um material melhor, que vai durar mais. E se você não tem condições, você vai pegar o mais barato, né? Eu acho que tinha que ter essas duas opções assim, e não só em relógio, em tudo. Mas tudo, tudo mesmo, né? E daí você poderia escolher, né? Se você vai pagar um pouco mais, não mais caro. Ventilador, por exemplo. Os ventiladores, com raras exceções, perderam tanta qualidade nos últimos anos, né? Seria tão legal, na minha opinião, por exemplo, um Arno. Você compra lá um Arno de 40 centímetros, tá? Então, lá, tá, 200 reais, por exemplo. 250 reais. Tá, legal. Então, tá aqui. Mas aí você tem um outro Arno de 350 reais. 100 reais a mais. O que você... Qual a diferença desse 100 reais a mais? Poderia ser a... Como ele é feito, a qualidade do material melhor, de rolamento. Daí vai durar muito mais, não é? Então. Ah, mas vai durar mais? Aí cobra mais, não é? Você tá... Eu acho que seria legal, mas... Mas... Não sei, não. Gostaria que eu fosse assim, né? Mas... Mas é isso. Então, gostei sim. Apesar de tudo, acho que a pilha não vai durar. Não vai durar mais do que dois meses. Aí posso estar sendo injusto com ele. Mas eu acho que não vai durar muito, não, a pilha. Levando-se em conta outros modelos aí que eu já tive. Parecidos com ele, inclusive. Parecidos com números grandes, assim. Que eu esqueci. Eu esqueci. Eu tive há muitos anos atrás. Mas muitos anos mesmo. Acho que mais de 10 anos atrás. Eu não lembro bem. E... Eu morava em outra casa. E daí nas outras... Na outra casa, toda a parede quase tinha... Tinha um reloginho pendurado. Então... Olha. E pendura pra aqui. Toda a parede praticamente tinha um reloginho pendurado. Aí... Mas a cada dois meses tinha que tocar de pilha. Pilha é o calina mesmo. Então eu acho que realmente... Essa história da... Da... Da pilha, né? Realmente é complicado. Realmente é complicado porque... As pilhas estão com preço muito alto hoje em dia. Gente, perdoem a baralheira da rua. Então fica complicado. Naquela época. Há uns 10 anos atrás. Era mais tranquilo comprar uma pilha. Você comprava pilha. Já deixava um monte lá pra ir trocando e pronto. Agora tá pelo menos no meu bairro. As pilhas estão assim... É... Inimaginável o preço. Inimaginável. Então realmente... É de você pensar realmente se... Se vale a pena pra você ter números tão grandes assim. Mas você vai ter gastos com a pilha. Mas são as primeiras impressões. Eu não sei quanto que vai durar. Esse vídeo eu pretendo postar hoje mesmo. Dá até pra ver a data aqui. 14 de 8. E daí... Daqui a alguns meses... Quando ele ficar... É... Transparente... Praticamente... Eu vou inclusive olhar o vídeo e ver... Quanto tempo passou? Eu espero que tenha passado uns 6 meses pelo menos. Mas eu acho que eu tô sendo otimista demais. Mas então é isso, olha... Aparentemente você comprando pela internet... Aparentemente não está vindo manual em português. Aparentemente, né? Então eu acho que vale a pena sim você ir até uma lojinha no seu bairro. Assim ver se encontra algum parecido. E achei... Inclusive pelo menos quando eu pesquisei na internet... Olha o preço que eu paguei. Quando eu pesquisei na internet... Juntando frete e tudo... Não tava... Não tava essas coisas. Coisas não, viu? De... Pra comprar pela internet e tal. Olha o preço dessa lojinha aqui. Então não tava assim... Tão barato não por causa do frete, né? Porque... Aí você soma o frete... Não? Mas é isso, amigos. Então... É... Gostei, gostei. Apesar da história do ângulo e tudo, né? Que aí vai ficando. Mas... Praticamente acho que quase todos que eu tenho... Tá acontecendo isso também, ó. A história do ângulo. Tem que ficar olhando de cima, ó. Senão... Senão fica ruim, né? Então... Mas é isso. Mas são... Eu espero que dure bastante, né? E não só vida útil dele, mas também as pilhas. Espero que dure pelo menos uns seis meses. Pelo menos. Eu esperaria uns dois anos, geralmente, né? Mas números tão grandes assim... Não... Não tô muito otimista com isso, não. Apesar das pilhas não serem palitos. O que já é um bom sinal também, né? Mas como é grande, né? Como os números são grandes... Olha minha mão aqui, gente. É grande mesmo. É bem grande, ó. Cinco centímetros só. Só esses números aqui tem cinco centímetros. Deixa eu ver. Esses de baixo aqui, se eu consigo medir. Esses de baixo. É o de baixo dois centímetros, ó. Então esses de baixo aqui, dois centímetros. Já esse outro aqui... Deixa eu ver. Esse outro... É um vírgula... Um vírgula sete, acho. Esses pequenininhos desse outro, acho que tem um vírgula sete. Um vírgula sete. Deixa eu ver. Ou é menos de um... Não, não é um vírgula sete, não, gente. É... É... Zero... Sete. Sete milímetros. Só sete milímetros. E esses daqui tem vinte milímetros. Dá pra facilitar em milímetros, né? Então é mais do que o dobro esses daqui, do que esses pequenininhos, os números pequenininhos. Esse daqui é mais do que o dobro. Então pra quem tem dificuldade de enxergar, acaba valendo a pena sim, né? Mas não espere enxergar o dobro de distância. Aí não é assim, não. Gente, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil e setecentos vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. Tem também a playlist Reviews em geral e algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. Até mais!